Presta atenção nessas imagens impressionantes, né? Um motociclista de 29 anos, ele morreu ao ter o pescoço cortado. Meu Deus do céu. Ao bater na carroceria de um caminhão. Olha lá, gente. Ah, meu pai é eterno. Ah, meu Deus do céu. Olha lá! Ele bateu naquele objeto ali, bebiano? É tipo telha, né? Gente, mas aqui... Ah, sinceramente... O motorista abriu para entrar, né, bebiano? Ah, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Está vendo que tem uma coisinha pendurada ali, a cordinha? Não é o suficiente, né? Porque tem que ter uma identificação. Primeira coisa a se falar aqui, tá? Tem uma exigência muito grande aí das leis de trânsito que um veículo não pode transportar uma mercadoria que ultrapasse os limites da carroceria. E por vezes, quando isso acontece, as pessoas penduram lá um lenço vermelho, um lenço azul, um lenço verde, uma corda, para tipo assim, a pessoa ver algo movimentando e tentar calcular a distância, né? Dessa vez não foi suficiente, porque olha, o caminhão abre para fazer a conversão. Ele está sinalizando, bebiano, que eu não consigo ver pela imagem? Não dá para ver, né? E aí, porque a frenagem do motociclista, o pior já passou, né? Que ele morreu. O pior já aconteceu. A fatalidade já aconteceu. A gente está falando em cima da imagem, para que nas próximas vezes, haja prudência de nossa parte. Porque ele se assusta e tenta frear, ele tenta frear, mas aí ele passa o pescoço, né? E corta. Esse caso aconteceu em Simonese. Eu contei quase tudo aqui, mas é o Miguel Brás que tem... Ô Miguel, você até me desculpa, Miguel, por favor, porque eu estava narrando aqui a imagem, mas é você que vai contar sobre essa ocorrência. Por favor, Miguel, boa tarde, depois você fica à vontade para transmitir as felicitações pelos 15 anos de Balanjeral, meu amigo. Oi, Nico, boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha. A vítima deste acidente é Anderson Marcelo Vieira. Esta tragédia ocorreu nesta quinta-feira na AMG 295. É a rodovia que liga o município de Simonésia, AMG 111. Nem tanto, de acordo com as autoridades policiais, tanto o motociclista quanto o motorista do caminhão seguiam na mesma direção. Porém, o caminhão reduziu a velocidade para fazer a conversão à direita e o condutor da moto não teria também diminuído a velocidade. Com isso, ele bateu na carroceria do veículo e teve o pescoço cortado por esta espécie de telha. Ele morreu no local do acidente. As autoridades foram acionadas, registraram a ocorrência. A polícia civil também fez todos os trabalhos de perícia, fez os levantamentos que vão indicar realmente as causas que provocaram este acidente na cidade de Simonésia. Portanto, depois de todos os trabalhos, o corpo de Anderson foi encaminhado para o Instituto Médico Legal na cidade de Manhoaçu. No entanto, Nico, a gente frisa que nesta rodovia AMG 295, é um local também, é uma rodovia que sempre acontece acidentes. E há 111 que liga AMG 111, que constantemente também estamos falando de acidentes nesta rodovia. No entanto, as autoridades vão apurar o que realmente provocou este acidente em Simonésia.